Olá, galerinha de Jesus! Estamos mais um dia lendo historinhas bíblicas com mamãe, Rafa e Ricardinho. Só que hoje será diferente, tudo bem? Ó, estamos com o caderno, mostra pra eles o caderno, e giz de cera e lápis de cor. Porque enquanto a mamãe estiver lendo a historinha de Noé, que vocês já conhecem, se não conhecem, vão conhecer hoje. E aí eles vão estar desenhando rapidamente, né, sobre a história de Noé, pra vocês verem, amém? E vocês, galerinha, também desenham aí, mostra pra nós o seu desenhinho, tá bom? Escreve no comentário! Isso, dá seu like, ok? E se inscreva no canal e manda suas fotinhas dos seus desenhos, pra gente estar visualizando, amém? E se inscreve, e também, assim, no churinho, pra ter nenhuma, nenhum vídeo, pra não perder nenhum vídeo novo. Isso mesmo, Ricardinho, certinho. Vamos lá? Então a história de hoje é, Noé construindo uma arca. Gênesis 6, capítulo 9. Esta é a história de Noé e sua família. Ele era um homem bom, pode desenhar, viu? Pode desenhar. Ele era um homem bom que andava com Deus, e foi a pessoa mais correta dessa época. Noé disse, Noé tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. As outras pessoas faziam o que Deus disse que era mal. Elas faziam as coisas que eram mal. Havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu maldade. Todo mundo só fazia coisas erradas. Deus disse a Noé, as pessoas encheram a terra de crueldade, então vou acabar com todas elas. Pegue a madeira, se preste, que é uma madeira verde, boa, né? A melhor madeira. E construa uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes. 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Vou trazer uma enchente sobre a terra, a fim de acabar com tudo o que tem vida debaixo do céu. Tudo que há na terra morrerá, mas farei um acordo com você. Você, Noé, a sua mulher, a mulher dos seus filhos, que são as noras, entrarão na arca. E Noé fez tudo o que Deus mandou. Amém? Noé, ele era muito obediente ao Senhor e ouvia ao Senhor. Por isso, galerinha, é muito importante obedecer aos pais, né? E pra gente receber também a bênção do Senhor, se aproximar mais do Senhor, pra alegrar o coração de Deus. Amém? Mas, ô, galerinha, não pode fazer a coisa que a Nair falou em outro vídeo. Isso mesmo, não pode fazer, maldade. Então, devocional. Você já sentiu vergonha por não se parecer com os outros, nem agir como eles? Você já sentiu vergonha de não parecer ou agir como eles? Não. Já? Ah, Ricardinho. Não. Não? Talvez você não consiga chutar a bola tão longe como outra criança. Ou talvez as crianças da escola riam das suas roupas. Como você se sente com isso? Já aconteceu? Não. E galerinha... Já aconteceu com você, Ricardinho? Não. E galerinha, a história... Os outros das caipenas estão zoando no Ei. É, estavam zoando, estavam... É, estavam fazendo como se fosse bullying com o Noé, né? É. Isso mesmo. Então, galerinha, escreva pra nós aqui no... No comentário. Nos comentários. Obrigada, Ricardinho. Escreva nos comentários sobre se você já se sentiu diferente dos seus coleguinhas. Diferentes de alguém. Se você já se sentiu incomodado. Amém? Porque, muitas vezes, a gente andando corretamente no caminho do Senhor, muitas pessoas podem te tratar um pouco diferente. Então, coloca nos comentários se já aconteceu isso com você. Tá bom, galerinha? É bem importante. Vamos continuar. Noé, provavelmente, se sentia um pouco ridículo também. Ele era diferente de todos os que o cercavam. Ninguém na sua cidade acreditava em Deus. Ninguém. Que triste, né? As pessoas também nunca tinham visto a chuva. Você sabia disso, galerinha? Naquela época de Noé, não chovia. Não, não, não. Dá pra imaginar isso? Mas, Deus disse a Noé que ele precisava construir uma arca para salvar a sua família do dilúvio, que estava por vir. Noé poderia ter dito não para Deus. Mas, ele não fez isso. Noé se preocupava mais com o que Deus pensava. Amém? Do que o que os outros pensavam. Ô, mãe, ô, mãe. Noé e sua família? Fala, Ricardinho. Eu estou fazendo pintinho de animais que estão entrando no abrigo e só dá para ver um pintinho. Ah, então tá bom. Você vai ver os pintinhos dos animais. Tá certo. Depois a galerinha vai ver o desenho. Aí, vocês vão falar qual dos dois desenhos vocês gostaram mais. Então, Noé e sua família foram as únicas pessoas na Terra que sobreviveram ao dilúvio mundial. Às vezes, é difícil de fazer o que é certo, né? Outras pessoas talvez não entendam porque fazemos o possível para obedecer a Deus e a palavra dEle. Elas podem até rir de nós. Pode até rir. Mas obedecer a Deus nunca é tolice. Escute bem, galerinha. Nunca é errado. Nunca é tolice. Você está no caminho certo. Sendo obediente. Seguindo ao Senhor. Amém? Assistindo os desenhos de Jesus. Ô, galerinha. Eu vou te mostrar só a minha galinhazinha. Quem é esse daí? Uma galinhazinha? É. Que ela tá entrando devagar porque a da Rússia aqui vai entrar rápido. Ah, então ela tá entrando devagar. Tá certo. Depois a mamãe vai mostrar. Encerrando. Experimentamos as maiores bênçãos quando nós nos apegamos a Deus. Então, o que tiramos aqui? Quando a gente experimentamos as maiores bênçãos, só é quando a gente se apegamos a Deus. Quando nós estamos na direção certa. Nós estamos fazendo o bem. Ajudando o próximo. Amando o próximo. Ajudando aquele que se machuca. Aquele que cai. Não rindo. Não fazendo bule. Não tirando sarro. Então, isso alegra o coração de Deus, galerinha. Então, vamos continuar sendo bonzinhos no caminho do Senhor. Amém? Então, antes de eu fazer a oração, vamos ver os desenhos deles? Vamos lá? Peraí. 40 mais ou menos. Não, não tem minutinhos não. Senão o vídeo vai ficar longo. Vamos lá, Ricardinho. Olha o desenho do Ricardinho. Conta para a mamãe. Conta para a galera. O que você desenhou aqui? O que está entrando devagar é a galinha. Porque eu não consigo entrar rápido igual os pontinhos. Então, aqui é a galinha que entrou devagar porque ela não podia correr para entrar na arca. É isso? É, os pintinhos. Eu vi a escada. Tipo, tem a malhada para subir que é a silafa. Nossa, que lindo. Então, aqui é o mato, né? Ele desenhou. Aqui dá para ver. E aqui é a terra, a galinha. Aqui é o barco. Parabéns, Ricardinho. Ficou muito bonito. Vamos ver o do Rafa? Vamos lá, Rafa. Tempo esgotado, Rafa. O olhinho mais chato. Olha lá, gente. Olha o do Rafa. Explica aqui para nós, Rafa. É o barco, é navegando. Já está navegando, gente. Olha a água aqui, olha. Olha a chuva. Dá para vocês verem? Tá. Mas, 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 ó. Ele está nos animais rápido. É, ele já está rápido. Por quê? Porque já começou. Os animais, o Noé, a família dele já está aqui dentro. Parabéns, Rafa. Gostei dos dois desenhos. E aí, galerinha, qual que você gostou mais? Coloque aqui nos comentários. E também, coloque também. Tire a foto dos seus desenhos. Manda para nós para nós ver. E esqueça nos comentários. Agora nós vamos orar. Vamos, Rafa? Vamos. A promessa. Deus colocou um arco-íris no céu como uma promessa. Ele nunca mais mandaria enchente assim de novo. Amém? Amém, galerinha? Então, se vocês gostaram deste vídeo, não esquece de se inscrever, dar um like. E compartilha para um amiguinho da escola, um primo, para que nós aconchegamos mais ao Senhor Jesus. Amém? Agora sim, eu terminei o meu desenho. Ah, é, Rafa? Ei, parabéns. Um forte abraço. Tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau. Tchau, desliga. Ricardo.